Um cemitério de cabeças de tubarão branco. De maneira inusitada, pesquisadores encontraram no meio de um deserto lá da Barra Califórnia centenas de cabeças de tubarões brancos juvenis em vários estágios da composição. Pescadores de comunidades locais ali da Barra Califórnia normalmente capturam tubarões brancos juvenis, só que eles têm uma tradição meio estranha. Para eles descartar de volta ao mar as partes não comercializáveis dos tubarões, como a cabeça, dá um tremendo azar. Ao invés de jogar no mar, eles depositam todas as cabeças e os restos no lixão no meio do deserto. Então, aproveitando a descoberta dessas centenas de cabeças, os pesquisadores extraíram o DNA dos dentes para saber se os tubarões que estavam presentes no deserto eram do México, eram da Califórnia e saber também se é uma única população os tubarões brancos presentes tanto no México quanto na Califórnia ou se eram duas populações. E eles descobriram que os indivíduos presentes no deserto eram geneticamente iguais aos indivíduos presentes tanto na Califórnia quanto na costa do México. Com essa informação e com dados de telemetria, eles descobriram que os tubarões brancos juvenis viajam por toda a costa leste do Pacífico, desde a Baixa Califórnia até o Alaia.